Infelizmente, essa é uma realidade na vida de muitas pessoas, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, por não colocá-la em prática, acabam vendo a sua vida desabar como uma casa construída sobre areia, que cedo ou tarde irá desmoronar. Assim é a vida de quem conhece a palavra, de quem sabe o que tem que fazer e não, e não faz. Esse sempre foi o problema do povo de Israel, a gente tem visto agora nessa altura da campanha de Israel, a história de Gideão, onde o povo, mesmo conhecendo a história do que Deus havia feito no passado, mesmo sabendo que aquele Deus que eles haviam abandonado, era o Deus que tinham tirado os seus antepassados do Egito, mesmo assim viraram as costas para Deus, por isso foram parar nas cavernas. Não que Deus quisesse isso, não que Deus desejasse o sofrimento deles, de maneira alguma, mas Deus não podia impedir aquele sofrimento, uma vez que as próprias pessoas é que estavam escolhendo aquele resultado, quando decidiram abandonar sua fé em Deus. E não foi só na altura de Gideão, aqui na altura do profeta Joel, o povo havia feito a mesma coisa, havia abandonado a Deus, virado as costas para Deus, passaram a servir outros deuses e como consequência disso, vem a miséria, vem o sofrimento, mas repare, mesmo tendo eles abandonado a Deus, Deus não deixou de dar a eles a oportunidade deles se reconciliarem. Veja só o estado em que eles chegaram, olha só, capítulo 1, versículo 9, foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, ministros do Senhor estão entristecidos, o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou, envergonhai-vos lavradores, gemei vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e o que pessoal? E já não há alegria entre os filhos dos homens, singivos, lamentai-vos os sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e libação foram cortadas da casa do vosso Deus, veja o estado em que eles chegaram, a figueira murchou, a videira secou, a terra secou, veja a escassez que eles passaram a viver por ter abandonado a fé, olhem para mim por favor, normalmente, normalmente a vida da gente está ligado ao nosso estado espiritual, quando nós estamos bem espiritualmente, a gente pode ter lutas, mas as coisas correm bem, porque Deus, Ele está conosco, porque nós estamos bem com Deus, a gente tem a direção dEle, a gente tem a força dEle, e os problemas são superados, mas quando a pessoa não está bem espiritualmente, parece que ela tem a impressão que cada passo que ela dá para frente são dois, três passos para trás, por quê? Porque ela está lutando sozinha, porque ela está lutando desorientada, ela não sabe, para cada tentativa dela de fazer algo dar certo, duas dão errado, e não que seja castigo de Deus, mas é porque está escrito, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, então algumas coisas podem dar certo, mas mesmo algumas dando certo, outras tantas vão dar errado e a pessoa nunca vai ter paz dentro dela, porque não há paz dentro da pessoa quando não há comunhão com quem? Com Deus, está aí os artistas que não nos deixam mentir, são pessoas, artistas famosas, muitos deles pessoas inteligentíssimas, talentosíssimas, amada por tanta gente, mas a maioria com depressão, viciado, a maioria infeliz, porque não adianta, o sucesso do lado de fora não significa um sucesso aonde? Do lado de dentro, mas quando a pessoa está bem com Deus, ela pode estar enfrentando um inferno do lado de fora, mas o semblante dela é um semblante feliz, tranquilo, de paz, por quê? Porque ela sabe que o que está do lado de fora, não significa nada diante do Deus que está dentro dela, amém? Então, Deus enviou o profeta Joel, no meio daquela miséria, no meio daquela escassez, Deus enviou o profeta para dizer para eles, que mesmo eles tendo virado as costas, mesmo eles estando naquele estado, Deus estava pronto para perdoá-los, porém, repare só, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ainda assim, ainda assim, ainda assim, ou seja, mesmo vocês tendo virado as costas, mesmo vocês tendo me abandonado, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, veja, Deus disse através do profeta Joel, vocês me abandonaram, vocês me trocaram, vocês me rejeitaram, mesmo depois de eu ter feito tudo o que fiz, vocês me desprezaram, mas mesmo assim, ainda assim, agora, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, conversão, conversão significa mudança de direção, ou seja, vocês se afastaram, vocês estão caminhando para longe de mim, converta, vire na minha direção, volte-se para mim, e façam isso o quê? De todo o vosso coração, esse detalhe aqui é muito importante, porque se Deus disse, repare, se Deus disse, convertei-vos a mim, mas de todo o vosso coração, significa que nem toda conversão, é de todo o coração, porque se toda conversão fosse sincera, se toda conversão fosse de todo o coração, não haveria necessidade de Deus especificar, dizendo, eu quero que vocês se convertam, mas de todo o coração, Deus ele afirmou que aquela conversão tinha que ser de todo o coração, porque nem toda conversão é sincera, nem toda conversão é de todo o coração, há pessoas que voltaram-se para Deus, há pessoas que deixaram os vícios, deixaram o pecado, se converteram, mas não foi de todo o coração, foi por uma outra razão, há quem tenha se convertido apenas para a mudança de sua vida, porque ela sabe que se não se converter, Deus não vai abençoar ela, então ela está deixando o pecado, não por reconhecer que está errada, não por reconhecer que aquele pecado desagrada a Deus, mas porque ela pensa o seguinte, se eu não deixar este pecado, Deus não vai abrir as portas para mim, se eu não deixar este pecado, eu não vou ser curado, e assim por diante, então essa conversão não é de todo o coração, não é sincera, é interesseira, percebe sim ou não? O arrependimento dessa pessoa não é verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro, não é o arrependimento pelas consequências do pecado, mas sim pelo que o pecado representa diante de Deus, imagine, só título de exemplo, você já viu aquelas pessoas que quando são presas, no dia do julgamento, choram igual uma criança, quando o juiz diz assim, olha, fulano está condenado, 10 anos de prisão, e aí a pessoa desata a chorar, há quem esteja ali chorando, não pelo crime que cometeu, mas por causa da consequência do crime, ou seja, por agora ter que ficar 10 anos na prisão, a pessoa não está arrependida porque cometeu um crime, porque fez o que não devia ser feito, mas sim por causa da consequência, ou seja, eu agora estou preso, olha o que eu fiz, agora eu vou ficar 10 anos da minha vida aqui nesse lugar, então esse arrependimento não foi do crime cometido, mas sim da consequência daquele crime, sabe o que vai acontecer? acontecer, a pessoa quando sair em liberdade, a tendência é fazer o que? Continuar no crime, sabe por quê? Porque não houve um arrependimento do crime, mas sim da consequência, a mesma coisa em relação ao pecado, se a pessoa ela se arrepende do pecado, por causa de, ao cometer aquele pecado, a vida ter ido de mal a pior, as consequências daquele pecado foi, a vida dela, as coisas estarem dando tudo errado, esse arrependimento não é sincero, o arrependimento sincero é aquele que a pessoa diz assim, olha, como eu posso fazer isso, diante do que Deus, Ele fez por mim? Como eu posso continuar vivendo no pecado, diante do que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário? Se Ele sofreu por causa dos meus pecados, como eu posso continuar cometendo isso? Como eu posso não, não fazer a vontade dEle diante do que Ele fez por mim? Aí sim, é um arrependimento o quê? Sincera, aí sim a conversão é o quê? É sincera, e é de todo o coração, amém? Ele diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. E Ele ainda diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era costume dos judeus no passado, quando eles iam invocar a Deus, quando eles clamavam a Deus, eles rasgavam as vestes. Você lembra da novela Os Dez Mandamentos? Então, eles tinham esse hábito de rasgar as vestes para chamar a atenção de Deus. Mas Deus falou o seguinte, olha, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que isso me ensina? Que qualquer ritual, qualquer coisa que a gente faça para Deus, se não for sincero, não passa de teatro. Deus estava dizendo o seguinte, não adianta vocês rasgarem as vestes de vocês, se você não rasgar o seu coração. Se esse rasgar de vestes for apenas um gesto, um ritual, isso para mim não significa nada. Então, a oração, quando não é sincera, a vinda à igreja, quando não é sincera, o sacrifício, quando não é sincero. E tudo que nós fazemos para Deus, quando não é sincero, não passa de teatro. Para Deus, não é nada mais do que apenas um teatro. Percebe, sim ou não? Aqueles, vocês que assistem a novela da igreja, aqueles atores, né, quando vão lá, fazem aquele papel, dão aquelas palavras maravilhosas, não dão? Eles estão só interpretando. Alguns ali, talvez a maioria, nem seja convertido. Nem acredita, talvez, naquilo que esteja falando. Mas quando estão ali, estão interpretando um personagem. E quando a atitude da pessoa não é sincera, quando o que ela faz para Deus não é sincero, ela não passa de apenas um personagem, um ator. E por isso não há mudança, não há transformação. Não que Deus não queira transformar, mas é porque o que está sendo dito, não sai do coração, não sai da alma da pessoa. Não vem de todo o coração dela. Mas quando é sincero, quando é de todo o coração, você pode ter certeza, a pessoa pode ter feito a pior das coisas que uma pessoa pode fazer. Ela pode ter virado as costas como o povo um dia fez, nos dias de Joel. Mas quando ela se volta para Deus de todo o coração, Deus vem sobre esta pessoa. Amém? Veja, como resultado disso, eu estou resumindo, mas depois você pode chegar em casa e ler o livro inteiro de Joel, são só três capítulos. Veja só, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim. E há de ser que, depois, repare, há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Por que depois? Olhe para o pastor aqui, por favor. Por que depois? Porque ele não poderia derramar do Espírito dele, sem antes haver aquela conversão sincera. Entende? Então, há muitas pessoas que dizem assim, eu não entendo por que eu estou há tanto tempo na igreja e ainda não recebi o Espírito Santo. Porque, de repente, Deus está esperando. Ele disse, olha, depois, e há de ser que depois, ou seja, depois que vocês se converterem de todo o coração, depois que vocês forem sinceros, aí ele diz o quê? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Amém? Então, Deus disse, quando houver essa conversão sincera, eu derramarei o meu, o meu Espírito. E aí, olha só para mim, por favor. Os vossos velhos sonharão, Deus disse. Os vossos velhos sonharão. Que sonho é esse que Deus está dizendo? Você não precisa, independente da idade, você não precisa ter o Espírito Santo para sonhar. Não é verdade? Aquele sonho que nós temos quando estamos dormindo, você não precisa ter o Espírito Santo para sonhar. Aquele sonho é apenas uma consequência natural de todo ser humano. Quando está ali dormindo, a cabeça da pessoa, o corpo está parado, né? Mas a cabeça, o cérebro não desliga, né? Então, continua ali e por isso que muitas vezes o sonho da gente é sem pé e sem cabeça. Porque mistura-se tudo lá e vira uma salada danada. É ou não é verdade? Você precisa ter o Espírito Santo para isso acontecer? Então, não é esse sonho que Deus está dizendo, que os velhos terão. Esse sonho é o que acontece quando uma pessoa, já de uma certa idade, recebe o Espírito Santo. E ela, mesmo com uma idade avançada, passa a ter objetivos, sonhos. Você vê que quando a gente vê testemunhas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, elas dizem, olha, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei a fazer isso, eu passei a fazer aquilo. Uma pessoa, normalmente, já com uma certa idade, ela já não tem mais sonho. Ela não tem sonho de trabalhar, sonho de fazer isso, sonho de nada. Ela só quer descansar. É ou não é verdade? Mas quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ele enche ela de vigor. E ainda que com uma idade avançada, a pessoa tem sonho, sonho de ganhar almas, sonho de servir a Deus, sonho de ter a família toda convertida, sonho de dar testemunhos para a família da grandeza de Deus. A pessoa parece que enjuvenesce, por causa do Espírito Santo que está dentro dela. Eu até dei o exemplo de Moisés, está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 14, fala que, aliás, não é Deuteronômio, é 14, é 34. Fala assim, olha, Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu-se o seu vigor. 120 anos. Os olhos dele não se escureceram e nem perdeu dele o vigor. O mesmo aconteceu com Abraão, que está escrito, morreu em Deutosa, feliz. Quando você conversa com uma pessoa idosa, batizada com o Espírito Santo, parece que você está falando com um jovem de 20 anos. Você fala com ele e você vê vigor, você vê disposição, você vê ali esperança. Amém? Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, dá dó de ouvir, às vezes, muita gente falar, não é verdade? Então, os velhos sonharão e os jovens? Terão visões, os vossos jovens terão visões. Essa visão aqui não se trata da visão física, porque você não precisa ter o Espírito Santo para ver, ou precisa? Não. Então, que visão é essa que os jovens terão? A visão que um dia eu recebi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. A visão de servir a Deus. A visão de ser um homem de Deus. A visão de ganhar almas. A visão de ser um instrumento na mão de Deus. Há jovens que, embora estejam na igreja desde criança, cresceram na igreja, mas não têm visão nenhuma. É aquele jovem que você fala com ele, não tem nenhum objetivo espiritual, não tem nenhuma visão do mundo espiritual. Percebe? Sim ou não? Mas quando esse jovem recebe o Espírito Santo, ele passa a ter visão. Visão de um dia se casar com uma pessoa da mesma fé e construir uma família de Deus. Visão de ser usado por Deus aonde quer que esteja. Essa visão que só acontece quando o Espírito Santo vem sobre ela. Por isso que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela nunca mais se torna a mesma. Tudo muda dentro dela. Há um avivamento, há um vigor dentro dela. Seja jovem, seja já de uma certa idade, a pessoa quando tem o Espírito de Deus dentro dela, ela se torna como a morada de Deus aonde quer que ela esteja. E é isso que Deus quer fazer hoje. Amém? É isso que Deus quer fazer agora, na sua vida. Você não precisa ter anos de igreja. Você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Você não precisa ser perfeito. A única coisa que Deus pediu para aquele povo é, convertei-vos de todo o vosso coração. E quando for rasgar suas vestes, não rasga as vestes, não rasga o quê? O coração. Faça de todo o coração. E Ele vem sobre você. Amém? Fiquem de pé, por favor. E aí